Mudando de assunto, em um período com tantos casos de arboviroses, obviamente as pessoas buscam atendimento médico. Mas em quais circunstâncias o paciente deve procurar uma unidade de pronto atendimento? A reportagem mostra agora. A unidade de pronto atendimento de governador Valadares tem capacidade de atender cerca de 450 pessoas por dia, segundo a administração. Aqui os atendimentos são de média complexidade. O paciente chega na unidade e passa pela triagem. Lá ele descreve os sintomas e é classificado. Aqui na UPA a gente trabalha com o protocolo de Manchester na triagem. Então aqui a gente está contando agora com três enfermeiras para melhorar o fluxo, ser mais rápido o atendimento. E aí a gente classifica. Se esse paciente chega com uma febre muito alta, acima de 38,9, a gente já classifica esse paciente como urgente. E se esse paciente chega com vômito, ele chega com diarreia e os sinais vitais dele estão alterados, a gente também classifica como urgente porque pode ter algum sinal de desidratação. Então a gente também considera. Então, por exemplo, às vezes o paciente chegou aqui primeiro e chegou um outro paciente depois e ele viu esse paciente chegou depois, entrando primeiro que ele. Mas aí a gente precisa também entender e a população também entender que existe esse protocolo e às vezes esse paciente tem apresentado algum sinal mais urgente e por isso que ele foi classificado dessa forma. A unidade se organizou para atender os pacientes com sintomas de arboviroses, dengue, zika e chikungunya. O Paladar já é uma cidade endêmica para dengue, chikungunya, zika. A gente já está em um período sazonal para essa doença acontecer. Então a gente sempre espera que esses casos aumentem mesmo nessa época do ano. Mas sim, a UPA se adequou para isso. Hoje a gente conta com três enfermeiras na triagem para adiantar esse processo e a gente conta também com um médico exclusivo que está atendendo somente a arbovirose. A enfermeira explica em quais casos a população deve procurar a unidade de pronto atendimento. Segundo ela, os casos de baixa complexidade devem ser atendidos na unidade básica de saúde. O paciente deve procurar a UPA quando ele esteja apresentando sinais mais graves. Casos estes que não foram resolvidos na unidade básica de saúde. Então, por exemplo, uma cefaleia, uma dor de cabeça, uma dor no corpo, uma febre muito alta. Esse paciente foi na atenção básica, foi medicado e mesmo assim esses sintomas estão persistindo, aí sim ele deve procurar a UPA.